Nesse vídeo eu vou te mostrar o roteiro perfeito para você poder aproveitar ao máximo o Rock in Rio desse ano. Na verdade, agora, daqui a pouquinho, vai começar o próximo final de semana do Rock in Rio. Hoje é quinta-feira, é o dia que começa a nova etapa, a segunda etapa da edição desse ano de 2024, dos 40 anos do Rock in Rio. E eu preparei esse roteiro bem pensadinho, calculadinho e já testado e aprovado para poder passar para vocês, para vocês poderem aproveitar o máximo que você puder lá dentro do festival. Então, meu nome é Davi Brito, do perfil do canal Viaja Brito, e seja bem-vindo a mais um vídeo. Ah, e muito importante, deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque isso é muito importante aqui, tanto para o vídeo quanto para o canal, beleza? Assim a gente consegue levar esse vídeo para mais pessoas. Então, vamos lá, galera. Primeira coisa que você tem que fazer em qualquer Rock in Rio, beleza? É chegar bem cedo. Cara, você tem que chegar bem cedo mesmo. Por quê? Porque as pessoas chegam muito cedo para poder ficar lá na frente do palco. Essa não é a nossa intenção aqui. A nossa intenção é chegar cedo para poder chegar o mais próximo da catraca possível. Consequentemente, a gente chega mais perto também daquele letreiro tradicional escrito Rock in Rio. Por que eu estou te falando isso? Porque para você poder brincar nos brinquedos, na Montanha Russa, no Mega Download, que é o Kabum deles, enfim, na Roda Gigante, na maioria desses brinquedos, você precisa estar dentro do Rock in Rio para você poder entrar no aplicativo e ativar ali a sua visita para o brinquedo que você quer brincar. E aí o que acontece? Muitas pessoas vão, já ali na fila mesmo, eles já conseguem logar no aplicativo e por estar cada vez mais próximo da cidade do Rock ali, do Rock in Rio, eles conseguem ativar ali dentro do aplicativo para reservar o seu horário. Então, quando você entra, vamos dizer, você entrou quatro horas no Rock in Rio, cara, não vai ter mais horário. Todo mundo já marcou. A primeira coisa que todo mundo faz é marcar esse horário. Então, por isso que é importante você chegar cedo, para você poder chegar ali e poder marcar o seu brinquedo. E o ideal é que você marque esse brinquedo de 4h40 da tarde para cima, cada vez mais para a parte da noite. Porque a gente vai ver logo, logo, mas o ideal é que você faça isso. Então, você chegando cedo, você consegue chegar mais próximo da catraca, consequentemente mais próximo do letreiro do Rock in Rio, que dali para frente já ativa as geolocalizações para falar que você está dentro da cidade do Rock. E aí sim, você marca todos os brinquedos, exceto aqueles que você não marca, né? Que tem algumas marcas que ativam ali algum brinquedo ou outro, por exemplo, a Prudential do Brasil. Eles ativaram uma parede de 9 metros de escalada. Esse é só você chegar na fila que você não precisa agendar nada, você só chega na fila e brinca. O Bob's também tem um escorreguinho, é muito pequenininho, mas que tem ali e que você também não precisa agendar, é só você ficar na fila. Já a Montanha Russa, o Kabum, a Roda Gigante, a maioria dos outros brinquedos, né? O Discovery, que é muito louco. O Discovery, por exemplo, e esses outros brinquedos que eu acabei de falar para você, você precisa estar dentro para poder ativar. A tirolesa é o único brinquedo que você precisa estar na porta da tirolesa para você poder ativar ali a brincadeira, marcar o seu horário. Depois que você chegou cedo, vão abrir os portões. A primeira coisa que você tem que fazer é ir nos estandes que você mais quer buscar o brinde. E desse ano, dessa edição, os brinquedos que eu selecionei, por exemplo, como os melhores brindes, são 3 lugares. É claro que tem outros com brindes interessantes, mas que para mim, em questão até de valor, para mim vale mais a pena a gente ir para o stand da Latam, para o stand da C&A e para o stand da Trident. Desculpa qualquer barulho aqui, é porque eu estou perto do aeroporto de Jacarepaguá, que consequentemente é muito perto do Rock in Rio, então sempre fica levantando um voo ou outro. Mas como eu estou muito corrido para poder postar esse vídeo para vocês, eu não posso me dar esse luxo de esperar passar para voltar a fazer o vídeo. Vamos lá. O que acontece? Nesses estandes, os brindes são maravilhosos ao meu ver, tá? Na Latam, por exemplo, eles fizeram a jornada do cliente, então é como se você estivesse chegando ali mesmo no aeroporto para fazer um check-in, depois eles te levam para a cabine de avião, que é muito maneiro, assim, é uma imersão muito maneira, parece de fato que você está ali num avião. Aí, ó, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que isso aqui ia cair, cara. Espero que não esteja pegando nenhum vento. Ó, ó. A galera está rir, vamos! Bom, vamos voltar para o foco aqui. Na Latam, eles vão fazer essa jornada, vão fazer essa imersão com você na cabine, o Premium Business. Pronto, é isso. E de fato, é uma cabine muito maneira, uma cabine que, por exemplo, eu nunca viajei. E aí, no final, você consegue ganhar até 10 mil pontos, né? Que seriam as milhas, mas a Latam chama de pontos. Que você poderia ganhar até 10 mil pontos no clube de milhas da Latam. E, possivelmente, acho que ali para o final de novembro, final de dezembro, eles vão sortear quem passou por ali, né? E fizer as regras que eles falaram. E quando chegar lá em novembro, dezembro, eles vão sortear uma pessoa para uma possível viagem para Lisboa. Então, eu, na minha cabeça, é o melhor brinde que você poderia ganhar dentro do Rock in Rio, tá? Os outros são o C&A e a Trident. O que acontece? Os dois têm joguinhos, cara, quase todos os estandes têm um joguinho, tem alguma coisinha, tem um negocinho para você interagir, para você brincar, e aí sim você concorrer aos brindes. A Trident e a C&A é a mesma coisa, tá? Na Trident é um jogo de quiz, e na C&A é um jogo de memória. Igual aqueles que tinham que apertar as cores na sequência e ficar repetindo, enfim. Você consegue ganhar nos dois o quê? Na Trident você ganha um corta-vento da Trident, é bem maneiro, bem descolado, assim. Tudo bem que tem escrito Trident gigante aqui nas costas, mas eu acho que é muito específico, né? E que ninguém conseguiria comprar uma coisa dessa. A Trident, por exemplo, não tem uma loja para poder vender um corta-vento. E na C&A você consegue ganhar uma jaqueta com o símbolo do Rock in Rio atrás, que eu também acho que é muito maneiro. Então, o que eu aconselharia para você? Corre para esses três estandes dessas marcas, porque você vai conseguir os melhores brindes. Por exemplo, a Coca-Cola te dá uma cordinha para você prender o celular, sabe? Aquela que você prende no pulso para ir num brinquedo, por exemplo, para não deixar o celular cair, né? Enfim, tem outras marcas fazendo outras ativações. Por exemplo, o Itaú, o iFood, a Cif, ou o Cif, não sei como é que fala, a Estácio. Essas empresas, por exemplo, eu sei que você pode ganhar um acesso à área VIP, que é a área onde ficam os famosos, que é a área mais top do Rock in Rio. E você consegue até, de repente, eu acho que na Estácio, um ingresso para o próximo dia, para o dia seguinte. Então, eu acho que também são bons lugares para você ir aproveitar ali os brindes. Mas por que você tem que fazer, por que você tem que chegar cedo, por que você tem que ir para os brindes? Porque depois de uma hora e meia, mais ou menos, de evento, as filas dos brindes já ficam, assim, coisas que você fica ali 40 minutos, que você fica uma hora e meia, porque as pessoas querem também ganhar as raquetas, as pessoas também querem ganhar ingressos, as pessoas também querem viajar para Lisboa. Então, é por isso que é importante que você chegue cedo para fazer essas coisas. Depois que você fizer isso, você vai fazer o quê? Porque nessa edição está rolando lá o musical de 40 anos do Rock in Rio, que é uma coisa única que nunca teve no Rock in Rio e está tendo dessa vez para justamente poder comemorar os 40 anos do Rock in Rio. Então, a minha sugestão para você é que você vá para a primeira sessão desse musical, que começa às 3h30 da tarde e dura quase uma hora, um pouco menos de uma hora. Você acaba, se não me engano, 4h20 da tarde. E aí, qual é a sugestão? Depois que você puder aproveitar tudo isso, porque é um momento realmente único, é um teatro musical mesmo, é bem interessante. O que você vai fazer? Você vai correr direto, quando você sair, você vai correr direto para o Palco Mundo, lá na frente do Palco Mundo, porque 4h30 acontece o espetáculo da Esquadrilha Céu, que é como se fosse aquela quadrilha da fumaça. Eu falei Esquadrilha Céu, né? Quadrilha Céu. E aí você tem tipo aquele espetáculo da quadrilha da fumaça, né? Que eles saem de trás do palco, fazem um show, é muito bonito, muito maneiro. Não dura muito, tá? Vai durar aí uns 5 minutos, estourando 10 minutos. E aí, ou seja, já são 4h30 e vai terminar, vamos dizer, 4h10, 4h40, quer dizer. Por que eu falei para você marcar os brinquedos a partir de 4h40? Porque você poderia assistir esse show e aí sim você ia brincar nas outras coisas, ir na Roda Gigante, na Roda Gigante não. É ir na Roda Gigante, assim. Inclusive, é o mais concorrido, é cheio de bicho aqui nessa lagoa. É o mais concorrido, então assim que você tentar entrar no aplicativo, já tenta ver se a Roda Gigante está liberada. Eu aconselho você a tentar pegar a Roda Gigante por volta ali de 5h30, que é o horário do pôr do sol. Então fica uma imagem linda. Mas muita gente pega esse horário. Então você tem esses brinquedos aí para brincar, tá? A partir desse horário. Depois disso, você está de certa forma livre para poder comer, assistir um show, assistir alguma coisa. É claro que tudo isso você pode organizar de acordo com a tua vontade. Os horários dos brinquedos, por exemplo. Você não precisa marcar a montanha russa para 5h da tarde. Não precisa. Vai que 5h começa um show no palco sunset que você quer ver. Então é só você ajustar essa questão do horário que você consegue super aproveitar o evento. Agora é muito importante também que você me siga lá no Instagram, porque muitas dicas eu já estou dando por lá antes de vir para cá. Por exemplo, onde comer as comidas mais baratas do Rock in Rio. E na minha visão, o que eu acho que vale a pena comer lá, por exemplo, barato, é o kibe ou a esfirra do Nasage. Porque está R$15 a esfirra, R$15 o kibe e R$18 a cafeta, se eu não me engano. Porque outras coisas são bem mais caras, assim, sabe? Tipo, o trio do Bob's lá está R$50, se você quiser comer batata, refrigerante e um hambúrguer. Enfim, tem várias outras coisas, tá? Mas é que na minha visão, para as pessoas que querem comer barato, por exemplo, essa é uma ótima opção. Então me segue lá para você poder acompanhar tudo em tempo real. Inclusive hoje eu vou de novo para lá, estou indo todos os dias porque eu estou credenciado. Então eu vou todos os dias para mostrar tudo o que tiver do Rock in Rio. Inclusive já teve uma live aqui no canal. Gente, já apitou aqui a memória do celular cheia. Então para eu não prolongar muito mais, me segue lá, deixa aí as interações aqui do vídeo. Estou apagando todos os aplicativos para ver se dá memória aqui no celular. Mas é importante você saber que às 9h50 ou uns 10, 15 minutos antes da meia-noite acontece um show de folgos lá no Palco Mundo. Então você não precisa ficar até 2h da manhã, de repente se você não quiser ver aquele artista até o final do dia. Eu aconselho que você fique porque é realmente muito bonito e tal. E é um evento que só vai acontecer daqui a 2 anos depois. Mas fica aí a sugestão para você. Esse vídeo vai acabar já já por conta da memória. Então deixa o teu like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações. E tem um detalhe também, se você quiser ficar até um pouquinho mais do que o Palco Mundo fica, você pode ficar até 4h da manhã lá na eletrônica. E assim você não sai junto com aquela galera toda de uma vez só. Então é isso galera, não vai ter mais muito vídeo por conta da memória do celular. Eu vou tentar fazer uma live ainda hoje lá de dentro, antes de abrir os portões, né? Porque com um credenciamento eu consigo entrar antes. Então eu vou tentar fazer uma live lá, porque memória do celular já não tem mais. Beleza? Então é isso, meu nome é Davi Brito do perfil do canal Véja Brito. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu!